Tudo bom, pessoal? Dia 15 de novembro, muitas pessoas nem sabem o que significa a Proclamação da República, nem sabem quem foi o Marechal Deodoro da Fonseca, nem sabem o que foi o Partido Republicano Paulista. Mas hoje, feriado aí no Brasil, e muita gente sabe que o feriado tem a sua proposta, tem a sua função dentro do calendário laboral brasileiro. Então, isso é uma situação que é muito difícil para a gente entender. Muitos brasileiros que não sabem nem cantar o hino, muitos brasileiros que não sabem, mal sabem onde fica Brasília. E isso é uma situação que para a gente é um pouco difícil, e essa situação difícil é que talvez leve às consequências políticas que a gente vive. Então, eu resolvi trazer aqui um vídeo de informação para vocês, só informações e alguns questionamentos. Vou deixar aqui, vocês respondam aqui, por favor, na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo. Vamos lá. Muita gente não tem a menor ideia, mas vamos pegar um estado hoje, Acre, por exemplo. Muitas pessoas, e eu vejo muita gente, principalmente os nacionalistas, falam, não, a Amazônia é nossa, o Acre é nosso, isso é nosso, aquilo é nosso, aquilo é nosso. Sim, é nosso, mas vamos ver até onde vale a pena a gente ter, porque senão fica parecendo aquele, sabe aquele carro que a avó deixou e que ele tem só a função sentimental, mas ele fica ali na garagem só ocupando espaço, que você não consegue nem ligar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tenho muitos amigos meus no Acre, adoro o Acre, tive duas vezes no Acre. Acho um lugar, assim, super bacana, um povo nota mil. Mas aqui a gente vai tratar de pontos frios, tá? O Acre hoje, ele, o custo do Acre para o país, o Acre não produz, né? Ele não tem capacidade de se sustentar. Então, e eu estou pegando um único estado, tá? Eu poderia pegar vários outros, aí eu poderia citar ainda outros, mas eu vou falar especificamente do Acre, porque foi uma matéria que eu li ontem, eu achei super interessante sobre isso. Para bancar as contas públicas do Acre hoje, você precisa do estado de São Paulo, você precisa de recursos do estado de São Paulo, mais um outro estado, tá? Então, você precisa retirar uma parte dos fundos desse estado, que é o estado de São Paulo, e mais um outro estado, seja Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, tá? Então, para bancar as contas públicas, a estrutura pública do Acre, você precisa pegar fundos que venham de São Paulo, ou de um estado, ou de vários outros estados que consigam dar a mesma reserva financeira, e mais um outro estado do tamanho, da capacidade financeira, do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, certo? Ou seja, para bancar essas contas, você precisa de outros dois estados, você precisa trazer déficit a outros dois estados, ou trazer prejuízo a outros dois estados grandes, que são dos mais produtores e produtivos da nação, para bancar a conta. Aí você fala, poxa, mas o Acre tem ali a Amazônia, nós temos ali a questão dos rios, dos afluentes e tudo mais, e isso é uma riqueza herdada onde a gente precisa fazer. É o carro da avó na garagem, tá? Por quê? Porque se a gente mexe na Amazônia, nós temos muitos países da Europa, entenda aí, França, Macron, vindo bater na gente. A gente não pode mexer. Ah, mas nós temos a riqueza acima do solo e abaixo do solo. Sim, mas se a gente tocar em alguma coisa em cima do solo, a gente vai ter um monte de embargo internacional dizendo que nós estamos destruindo o pulmão do mundo. E se a gente mexer abaixo do solo, obviamente nós vamos ter que cavar, nós vamos ter que tirar o que está em cima. Estamos de novo caindo na mesma situação. Ou seja, nós temos... É aquele pobre filho rico, sabe? Onde você fala assim, olha, teu pai te deixou uma herança, mas essa herança é intocável, porque seu pai deixou em testamento que toda essa herança aqui ela vai ficar ali eternamente, mas ela vai estar ali só para enfeitar, porque ela não vai te dar nenhum tipo de proveito. O filho vai passar fome, necessariamente, mas ele vai ficar olhando aquele prédio bonito, aquele império que o pai dele contratou, que ele construiu, mas ele não vai poder mexer, porque se ele mexer, ele não tem mais direito sobre aquilo. Então, quando as pessoas dizem, a Amazônia é nossa, a Amazônia é do Brasil. Não, os custos da Amazônia são do Brasil. Os benefícios não, tá? Então, as pessoas... É muito filosófico dizer... E eu usei o estado do Acre justamente por isso, porque se eu pegasse ali Amazonas mesmo, o estado do Amazonas, é muito maior do que a gente poderia fazer, aí o número ficaria muito mais absurdo, né? Mas eu quis pegar o estado do Acre como referência, para que as pessoas imaginem o custo que tem isso para a gente, para a gente não poder usufruir, né? E quando a gente tenta, de alguma forma, fazer qualquer coisa, você não pode fazer pesquisa, porque esse tipo de pesquisa vai matar os pequenos insetos pernilongos que estão ali nas árvores de coloração bege, e isso vai desequilibrar o mundo inteiro. Então, a gente tem a Amazônia, a gente tem o ônus da Amazônia, mas nós não podemos explorar o bônus da Amazônia. Esse é um grande problema, tá? Então, vamos pensar nisso daí. Segunda coisa, nós temos duas bases maravilhosas de lançamento de foguetes, tá? Alcântara 1 e Alcântara 2. Alcântara 1 já era um dos melhores, na época, era o melhor ponto para lançamento de foguete do mundo, tá? Então, para você decolar ali de Alcântara, eu não vou dar uma aula de física aqui, até porque eu não entendo muito disso, tá? Mas, assim, até onde eu entendo, nós estamos colocados ali, bem num ponto muito perto da linha do Equador, ou em cima da linha do Equador, onde a gente tem uma... a faixa gravitacional do planeta, ela se estreita de acordo com a forma ovalada da Terra. Então, quer dizer, ali é um ponto onde nós temos um menor percurso para poder lutar contra a gravidade e sair da atmosfera. E ali a gente teria uma economia de mais ou menos 28% a 30%, é o que dizem os engenheiros, de combustível, se nós comparássemos com o Cabo Canaveral, na Flórida, por exemplo. Então, lançar um foguete da NASA, da SpaceX, o que for, de Alcântara, custaria mais ou menos 30% a menos se fosse de Alcântara 1. Porém, Alcântara 2 está melhor posicionada. Ela está num ponto mais estratégico e melhor ainda. E ela significaria uma economia de queima de combustível, ou seja, de poluição de CO2, ela reduziria em 40%, tá? 40%. Poderíamos explorar muito mais Alcântara, muito mais, né? A gente hoje não explora 10% do que ela é capaz de realmente explorar. Mas aí você fala, poxa, mas por que o Brasil não faz lançamento de foguetes? Por que o Brasil não explora tecnologia que eu venho falando, ó, muito tempo. O problema do Brasil é, na minha opinião, dizer eu sou o celeiro do mundo não é motivo de orgulho, tá? Pra mim seria motivo de orgulho dizer eu sou o exportador de tecnologia, que é a China. China ficou riquíssima exportando tecnologia, não foi vendendo abacaxi. Então as pessoas precisam imaginar isso e precisam entender isso. Ah, mas as pessoas vão precisar comer. Aí vem aquele brasileiro apaixonado, cego, né? Aquele cego que se apaixona pela prostituta, né? Não, mas... Ela vai continuar sendo. Não, mas eu tô apaixonado. Ela mudou, ela é diferente, ela vai ser isso daí. E ele vai defender aquilo com unhas e dentes, ele não consegue enxergar nada além daquilo. Celeiro do mundo é muito legal. As pessoas falam, olha, mas o Brasil vai sustentar um quarto da população mundial. O Brasil não tem capacidade territorial de ter um quarto da população mundial. Mas vamos deixar essas pessoas com esse raciocínio. Pense o negócio. Se nós tivermos qualquer embargo de venda de fertilizantes, só isso, acabou, quebrou nossa economia. Se nós tivermos uma geada, acabou. Nós temos um prejuízo absurdo. Se nós tivermos uma variação climática, uma praga, uma falta de qualquer insumo de agrotóxico, acabou a nossa produção. Percebe como é muito fácil você quebrar uma produção que depende de outros fatores, além dos fatores de produção interna, como microchips, ou sistemas de inteligência, ou sistemas de computador, ou coisas nesse sentido, é muito fácil você quebrar essa estrutura quando você depende de fatores climáticos ou de fatores de outros países onde a gente não produz. Mas, vamos lá. Por que o Brasil não lança foguetes e não explora aí essa questão onde muitos países enriqueceram absurdamente na questão da tecnologia? Porque o Brasil tem acordos internacionais que não pode produzir mísseis de longo alcance, não pode produzir foguetes de longo alcance, mesmo que seja para fins pacíficos. O Brasil não pode produzir. Então, nós temos a melhor base de lançamento de foguetes do mundo, a mais econômica, a mais estratégica e a melhor localizada, mas nós não podemos produzir foguetes por causa de acordos internacionais. Aí você me pergunta, poxa, Daniel, mas por que algum idiota iria assinar um acordo internacional desse que arrebenta a gente? Interesses políticos, dinheiro e principalmente a questão de captação de recursos. Liberação do FMI, empréstimos internacionais, alguma troca política, são vários fatores aí que o Brasil se vendeu muitas vezes e nos colocou numa situação bem delicada. Então, as pessoas não falam disso, mas está em uma situação para vocês entenderem. Outra questão, né? Rio Grande do Sul, lugar que eu amo de paixão, você fala para mim, poxa, mas Rio Grande do Sul tem uma série de riquezas, tem, principalmente carvão, né? Rio Grande do Sul é um grande produtor de carvão, mas não pode explorar o carvão, porque os ambientalistas não permitem que explorem o carvão que está ali, é uma riqueza. Rio Grande do Sul não tem petróleo, mas tem carvão, mas não pode explorar o carvão. Por que? Ah, por que não? Porque os ambientalistas não permitem. Mas a China queima carvão como se fosse água, né? Vamos tomar água, vamos queimar carvão, é a mesma coisa. Não pode explorar o carvão e vender para a China, onde tornaria o Estado muito mais rico, traria muito mais capacidade para dentro do Estado, muita mais prosperidade, mas a gente tem ali os impedimentos que acabam travando. então eu deixo aqui para vocês, nesse dia 15 de novembro, para vocês refletirem. Será que foi isso que o Marechal Deodoro imaginou para o Brasil no dia 15 de novembro da proclamação da República? Será que foi isso que ele imaginou que o Brasil seria essa estrutura que hoje a gente tem, onde a gente trabalha com diversas amarras, onde a gente trabalha com um retrocesso absurdo na legislação trabalhista, na legislação empresarial, para você abrir uma empresa no Brasil é um inferno, para você fechar essa empresa no Brasil. Então, meu Deus do céu, quem já tentou fechar a empresa no Brasil sabe o caos que é. As pessoas ficam desmotivadas, elas não empreendem, elas criam a informalidade, porque na informalidade você vai ter menos burocracia e você vai conseguir trabalhar. As pessoas querem trabalhar, mas elas não conseguem, por causa de uma série de interesses e amarras que elas vão conseguindo, que o poder político vai conseguindo criar no meio da situação com a maquiagem de que, ah, não, nós vamos com isso criar direitos, força sindical, contribuição sindical. O que é o sindicato no Brasil? De verdade. Quem já precisou do sindicato? Escreve aqui o que é o sindicato no Brasil. isso vai destruindo e vai desmotivando as pessoas de realmente fazerem. Então, muitas vezes eu faço vídeos aqui trazendo um pouco de realidade para as pessoas e falando, olha, põe o pé no chão, né, você está fazendo um monte de manifestação e eu acho que toda manifestação é muito válida, é, obviamente, manifestação pacífica, tranquila, sem violência, sem datina em ninguém, sem bater em ninguém, nada, manifestação limpa, tranquila. Alexandre Moraes estava em Nova York ontem aí, tomando café num lugar super bacana, e aí, com o que está acontecendo com vocês? Porque o povo no Brasil, ele é massa de manobra, sempre foi. E, infelizmente, a gente não tem a voz que a gente acha que a gente tenha. e eu, 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 me decepcionei demais, quando, acho que vocês devem lembrar aí da época dos caras pintadas, né, na Avenida Paulista ali, eu fui um deles, eu estava lá, eu era novo, muito novo, tinha 20 anos, 20 e poucos anos, é, eu estava lá, com a verde e amarela aqui, fazendo manifestação na Avenida Paulista, e não chegou em lugar nenhum, nada, né, a gente não viu, infelizmente, a gente não viu mudar nada, nós vimos uma, um fantoche de mudança para falar, olha, nós fizemos aí o que o povo estava pedindo, mais ou menos, a gente fez aí, mas fica tranquilo agora aqui, que a gente vai continuar manipulando aqui a situação e ganhando dinheiro aqui em cima da mesma corrupção que a gente vive. Então, deixo aí para vocês essa mensagem, essa reflexão no dia 15, hoje, né, muita gente hoje está manifestando, muita gente hoje está em casa, descansando, com mérito, curtindo a família, deixo a mensagem para vocês refletirem, comenta aqui o que vocês acham disso, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.